A relação mente-corpo, ou seja, como a mente, a consciência, o senso de eu, se relaciona com o corpo. Este é um dos maiores problemas da filosofia e da ciência ao longo da história. Olha, desde antes dos gregos antigos se discute e há várias posições sobre isso. Essa é uma questão que está longe de ser resolvida, apesar de muitas vezes ser colocado enfaticamente. Ah, que o lobo temporal pensou, e aí o lobo não sei o que decidiu, fez escolhas, o cérebro fazendo escolhas, o cérebro decidindo. Isso são metáforas, isso não é uma explicação científica efetiva. E existe o que se chama hoje em dia o explanatory gap, ou seja, um abismo explicativo entre o que a gente sabe sobre como o cérebro funciona, que é, a gente estava na área de terceira pessoa, eu estou vendo a distância, como o cérebro funciona, e a vivência de primeira pessoa, esse senso de eu. Quer dizer, o que o cérebro, o que eu sei que o cérebro está fazendo, e o que eu sei da minha percepção interna, subjetiva, desde a minha capacidade de ver o vermelho, minha capacidade de sentir um gosto, de sentir o amor. Hoje em dia se diz, o termo, o David Chalmers, um espelho filósofo da mente atualmente, punhou esse termo explanatory gap. É um abismo explicativo entre esses dois mecanismos, entre as duas observações, a interna e a externa. Alguns, muitos autores materialistas reducionistas afirmam que nós estamos quase explicando isso. Estamos chegando lá. Eu não sei, eles dizem assim, eu não sei bem explicar como o cérebro gera a mente, mas me dá um tempinho, nós estamos quase lá. Falta pouco, a ciência está avançando tanto, nesta geração nós vamos ser capazes de explicar isso. Isso é o que Karl Popper, um filósofo da ciência, Eccles, um Nobel neurocientista, chamaram de materialismo promissório. O que é isso? Eu passo uma promissória para o materialismo, de que ele vai um dia me pagar de volta explicando como o cérebro gera a mente. Tem um professor da Federal de Juízes de Fora, da psicologia, o professor Saulo Araújo, uma referência internacional nessa área de filosofia da mente, ele fez um estudo sobre essas propostas materialistas de visão da mente desde o século XVIII, desde 1700 na França. E o mais engraçado, que esse materialismo promissório, de que aguarda só um pouquinho, que eu estou quase explicando, já era usado na França em 1700. Já tem 300 anos, pelo menos, que está sendo quase explicado como o cérebro gera a mente. Aguarda só mais um pouquinho que vai ser pago isso. Então, não tem nenhum problema a pessoa aceitar isso, só que ela tem que entender que é uma promissória, está sendo colocada, é uma hipótese que ainda está bastante longe de ser confirmada. E outro dado interessante, que o que se apresenta como evidências de que a consciência nada mais é do que a atividade cerebral, são três coisas. Correlatos neurais. Eu estou pensando agora, eu estou ativando áreas do meu cérebro. Eu estou vendo vocês, estou ativando meu lobo occipital. Então, isso mostra que o pensamento tem origem no cérebro. Segunda afirmação. Lesão cerebral. Tem um caso clássico do Phineas Gage, que é uma pessoa que teve uma lesão no lobo frontal e alterou a personalidade, alterou uma série de funções mentais desse indivíduo. Então, mostra que o cérebro é a causa dessas funções mentais. E, por fim, estimulação cerebral. Se eu estimular uma área do meu cérebro, lobo temporal, eu tenho a impressão que eu estou saindo do corpo. Então, qualquer sensação de saída do corpo, nada mais é do que uma estimulação do lobo temporal. Todos vocês já ouviram também esse tipo de explicação. Só que, essas mesmas alterações podem ser explicadas de uma outra forma. Por exemplo, imaginem que nós temos uma televisão recebendo uma programação da transmissora de TV. A criança acha que o programa é gerado dentro daquela TV. A gente acha que o Visconde e essa bugosa estão lá dentro, que a Emília estão ali dentro, etc. Com o tempo, e se eu desligar a TV, eu não vejo mais o programa. Se eu estragar a TV, eu não vejo mais. Se eu entrar na TV com outros estímulos, eu consigo ver imagens. A impressão que eu tenho é que a origem última daquelas imagens está na TV. Só que nós sabemos que a TV é nada mais é do que um transdutor. Ela recebe um sinal, transfere e apresenta. E essa é a grande discussão. Ou seja, será que o cérebro produz a mente? Ou será que o cérebro é um filtro ou um transdutor para a mente se manifestar? Essa ideia, por exemplo, William James, professor de filosofia, psicologia de Harvard, também médico, que propunha. E a ideia da mente como um filtro, se a consciência for alguma coisa além do cérebro, que usa o cérebro para se manifestar, se eu, claro, quando eu mostro, por exemplo, que o lobo occipital está ativado quando eu vejo vocês, não quer dizer que o lobo occipital é a causa última da minha experiência. Não quer dizer que vocês não existam, que vocês sejam ilusão. Significa apenas que o lobo occipital está relacionado com aquela função. Do mesmo modo, quando eu estimulo alguma área no meu cérebro e ouço sons, não quer dizer que todo som não exista no mundo real, seja só uma fantasia da minha mente. Significa apenas que eu identifiquei que área do cérebro é relacionada. Então, o que eu quero dizer é que essas três evidências do reducimento materialista também são compatíveis com visões não reducionistas da mente. E nessa área, nós publicamos recentemente, editamos um livro sobre a relação mente e cérebro que discute essas questões. E esses artigos foram traduzidos para o português. Estão disponíveis, acesso gratuito, na revista de psiquiatria clínica. Um artigo meu, do professor Saulo, professor Cloninger. Vários autores trabalhando nessa área, discutindo essas questões. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto